O canal Lugares que eu ando na Feira de Animais de Caruaro, todas as terças-feiras, vamos lá fazer uma pesquisa aqui do preço do bode e do porco aí para a galera, vamos lá. O canal Lugares que eu ando na Feira de Caruaro de Animais é todas as terças-feiras, de manhãzinha, vamos lá começar a pesquisa de preço aqui. Bem gente, bora aqui começar a pesquisa de preço aqui na Feira do Bode de Caruaro. O cidadão aqui tá com umas cabronas aqui muito bonitas. Tá com uma cabrainha mesmo? As duas é 650. As duas é 650, né? Isso aí. Essa aqui e essa aqui. Duas cabronas bonitas, 650 as duas. Valeu amigão, obrigado viu. E aqui tem mais velho. Soja e milho focado na água. Um abraço legal. Muito bom aqui, viu. Tá com uma amiga as velhas aí? Você vai vender a 200 reais. A 200 reais aqui uma pela outra, viu. A 200 reais aqui uma pela outra. Valeu amigão, obrigado viu. Muito bom, muito bom. Eucaristia! Tá aí galera. Continuando aqui ó. Tô na Lugares que eu ando. Na Feira do Bode. De Caruaru. Vê que cabra tão bonita ó. Muito bonita lá. Bom dia amigo. Quanto tá sua cabra aí hoje? 450. 250. Esses dois filhotas dela. Ô cabra tão bonita. Pensa a Deus. Olha ela é da leite. Ou é só um filhotas em mama. Ela é da fruta um litro. Ela é da fruta um litro. Dois litros todo dia fora um filhotas em mama né. Ô cabra tão bonita ó. Pensa a Deus. Muito bonita. Valeu amigão. Obrigado viu. Valeu. Valeu amigão. Obrigado viu. Muito bonita a cabra do cidadão aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos procurar mais. Mais bicho bom por aqui. Aí amigão. Mais uma cabra. Mais uma cabra parei daqui ó. Dois filhotas também essa aqui tem viu. Tá quanto amigo tua cabra? 200. 200 com os filhotas né. 200 com dois filhotas aqui ó. Muito bonita aqui a cabra do rapaz também viu. Muito bonita. Esse aí é quanto? A 200 é a 170. A 200 ali né. Esse aqui é a 170. Isso. As ovelhas. 180. 180. Muito bom. Agora a cabra aqui viu. A cabra é. Muito bom. Valeu amigo. Obrigado viu. Vamos continuar. Vamos tirar por aqui galera. Continuando aqui. Pega a ovelha aí. Pega a ele. Continua aqui né. Hoje aqui tá bom o movimento. A cabra tá negociando aqui. Deixa ele negociar aí né. Pronto. Tá com o Miami hein. Tá com. A 180 é um pelo outro né. Pelo outro aqui é 180. Muito bom também. Valeu amigo. Obrigado viu. Valeu. Muito bom. Tchau. 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 R$ 1.500,00, né? R$ 1.500,00 aqui no rebanho. R$ 1.500,00 de ouro. R$ 300,00 um pelo outro. Muito bom. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Aí, gente. Vê que carneirão bonito aqui, ó. Muito bonito. Bom dia, né? Tá quanto carneirão hoje? R$ 600,00. R$ 600,00. Ele é de raça ou é só reprodutor mesmo? Reprodutor. Mas também é bonitão, né? Bichão é reprodutor. É bonitão, viu? Valeu, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Bichão é bonito. E, galera, saindo ali do carneirão bonito, ó. Isso é o que? Cabra, é? Dois bode. Dois bode capado. Olha que bichão bonito aqui, ó. Tá quanto ele? R$ 200,00 e R$ 150,00. R$ 200,00 lá o vermelhão maior, né? R$ 150,00 o menor aqui. Muito bom. Bonitão os bode. Olha, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Bom, gente. Continuando aqui, ó. De repente, o velho aqui é muito bom, hein? Tá como é, meu irmão? Tá como é? Tá como é? Tá como? A R$ 180,00. A R$ 180,00 é uma pela outra, né? A R$ 180,00 tá aqui uma pela outra. Muito bom. Aqui tem mais, ó. Vou botar o rebanho aí. E... Tá como as ovelhas aqui, amigo? Isso é R$ 180,00. R$ 180,00. R$ 180,00. O preço da outra, tá ali. R$ 180,00 é uma pela outra, viu? Muito bom. Olha, amigo. Obrigado. Valeu. Galera, vamos continuando aqui. Viu? Ficando na lugares que eu ando. Na feira do Bob. Icaruaru. Tô aqui com o meu amigão. Já é bem... Bem conhecido nos meus vídeos. O senhor tá bom, né? Olha, como tá o seu rebanho aqui hoje? R$ 140,00. R$ 140,00. R$ 140,00. R$ 140,00. R$ 140,00. R$ 140,00. Vinícius, isso. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? R$ 140,00 aqui, viu? Mas... É bicho de qualidade, viu? Bicho de primeira. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Bora aqui. Vamos continuar. Vamos girar por aqui. Saindo ali do cidadão. Rapaz, aqui é de cabra leiteira, viu? Quanto é essa cabra aqui, meu? R$ 2,500. R$ 2,500. Ela tá parida de dois filhotes, né? Sim. Casal. Olha o casal. Muito bonita, viu? Isso é que raça é, meu? Esqueci. Sani. Sani, isso. Olha ela na consulíria. Tá fazendo R$ 3,5. R$ 3,5. R$ 3,5, né? R$ 1,500 com os dois filhotes. Essas outras também é da mesma raça, né? Tudinha aqui, né? Essa tá quanto? R$ 700. R$ 700. Dois filhotes também. Casal também, viu? Olha essa. Olha que cabra bonita. Essa dá o quê? R$ 3,5 também, ô, mais? R$ 3,5 também. R$ 2,5. R$ 2,5. Muito bonita, viu? Parida com casal também. Muito bonita. Essa outra aqui. Essa também tá parida de um. De um. Essa é quanta, amigo? R$ 400. R$ 400. Muito bom. Leiteira também, né? Aqui, aqui, aqui. Aqui o rapaz tá bem acompanhado de cabra leiteira, viu? Essa aí é quanta, amigo? R$ 450. R$ 450. Um filhotinho também, né? É. Muito bom. Aqui, essa tem um leite, essa outra também? Também dão leite. Um leite, dois por todo dia, né? Muito bom, viu? Meu amigo, valeu pela atenção, viu? Obrigado. Muito bom. Aqui, aqui, viu? Aqui é cabra de qualidade. Cabra leiteira. Olha, amigo. Obrigado. Bem, galera, continuando aqui, olha. Afastar pra ele sair todo aí na tela. Muito bonito. Vamos falar aqui com o seu Batista. Seu Batista, o senhor não vende. O seu não vende esse aqui, né? Não é pra vender. Esse senhor já é pra vender? Então, vamos lá, então vamos lá. Vou botar o bichão pra vender aqui. O bichão hoje é pra vender. Entre as outras vezes que eu filmei o seu Batista, ele vendia mais os filhotes. Aí ele tá quanto hoje, seu Batista? Esse tá R$ 3.000. R$ 3.000. Documento na mão. Documento na mão. Mas também tem filhotes lá dentro da raça também. Os filhotes. Tem animado. Os filhotes lá tá quanto, seu Batista? A R$ 1.500. A R$ 1.500 os filhotes. O rapaz aqui tá comprando, tá... É amigo seu, como é? É amigo meu. É amigo de lá de... É produtor também. É produtor também. Aí é a mesma raça também. Isso. Isso. É zubiano. Isso. Aí, seu Batista, valeu, obrigado, viu? Quer deixar um WhatsApp, um contato pra alguma coisa? Deixa aí. Meu telefone é 91820203. Isso. Fala com o seu WhatsApp. Isso. Quer deixar também o seu? Quer deixar o seu também? Não, não, não. Com ele já resolve, né? Valeu, seu Batista. Obrigado, viu? Aí, ele vai ficar pra vender aqui, viu? Esse ali também. Pra vender também, seu Batista? O mesmo preço também, né? R$ 2.500 aquele, né? Esse é, viu? Esse é bom no anselinho, né? É, viu? É um anselinho. Muito bonito. Vamos, seu Batista. Que raça é ele? Pra ele participar lá? Que raça é? É o Boé. Boé, isso. Muito bom. Muito bom. Valeu, seu Batista. Obrigado, viu? Aí, gente. Saindo ali, ó. De seu Batista. Feira de Bode. Vamos aqui pra Feira de Porco, né? Feira de Porco que é aqui pegada. Não pode saber, não. Rapaz. Ela é do Poe. Eu tava no terreno. Você tá com o Poe, hein? Tá com? É R$ 100,00. R$ 100,00. Vai levar o moito. Pelo outro. Pelo outro aqui é R$ 100,00, viu? Muito bom. Deu logo em novo. Pancada do caralho. Olha, amigo. Obrigado, viu? Obrigado, meu filho. Valeu. Continuando. Bota de mais porquinho por aqui. Continuando aqui, galera. Canal Lugares que é o Ante da Feira do Porco. De Caruaru. Vamos lá. Tá como hoje? Tá, R$ 90,00. R$ 90,00. R$ 90,00. R$ 90,00 pelo outro aqui, né? R$ 100,00. Acho que tá bom, viu? Com R$ 90,00 aqui pelo outro. Tá bom. Tá bom. Continuando aqui, galera. Aqui tem um bocado de barco ainda agora. E aqui tem um. Tá como, amigo, aqui? Tá como, amigo? Tá como? É do mesmo dali, né? De R$ 90,00 a R$ 100,00. Ah, tá certo. Aqui de R$ 90,00 a R$ 100,00. Aqueles maiorzinhos a R$ 120,00. Não falou ainda agora ali. Todo preço aqui tem. Vamos lá. Vamos lá. Aí, gente. Aqueles maiorzinhos já. Maiorzinhos aqui a R$ 150,00. O rapaz falou aqui. Esses são maiorzinhos. R$ 150,00 pelo outro aqui. Tá bom. Tá bom. Mais pouco aqui, amigo. Esses aqui já são maiores. Já tem cerca de 40 quilos. O rapaz vendeu aqui. Tá vendendo aqui a R$ 350,00, viu? Esse aqui era R$ 330,00. R$ 330,00 aqui, viu? 40 quilos. Muito bom aqui, tá? Tá negociando aqui. Vamos ver o que ele negocia lá. Aí, olha. Mais de 40 quilos. R$ 330,00. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar. Isso aí, galera. Feira do Porco aqui, olha. Isso é o movimento aqui hoje na Feira de Animais de Caruaru. Feira do Bode. Feira do Bode e Feira do Porco. Isso é o movimento hoje aqui, viu? Lembrando que a Feira de Animais de Caruaru é todas as terças-feiras. Fica localizado aqui no sentido Alto do Moura, de lado do aeroporto. Não tem como você errar. Você chega em Caruaru e pergunta onde é. Todo mundo conhece o Alto do Moura, né? No sentido Alto do Moura, de lado do aeroporto. Feira do Bode, da galinha, de porco e do gado. Tudo junto aqui, viu? O movimento hoje tá bom. Feira depois do carnaval, tá bom o movimento. Vamos lá, vamos continuar.